Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 1º de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon que anunciou um QR Code próprio chamado Smile Code. Esse código só pode ser escaneado por meio do aplicativo da Amazon e a ideia da empresa é aplicar esses códigos em materiais publicitários pelos Estados Unidos para o pessoal poder escanear e garantir descontos exclusivos no aplicativo. E enquanto isso, no Havaí, o governo do estado demitiu aquele funcionário que disparou por engano aquele alerta de que região estava prestes a ser atacada por mísseis. Essa decisão veio um dia depois dele ter falado que o disparo desse alerta não foi acidental, né, que ele realmente achou que o estado ia ser atacado e ele disse que pensou que isso estava acontecendo porque ele recebeu uma espécie de mensagem pela metade quando ele foi assumir o posto dele durante a troca de turno. Comentando a coisa toda, o governo do Havaí falou que mesmo assim eles optaram por mandar o funcionário ir embora e disseram, né, que já fizeram diversas modificações no sistema do protocolo de alerta para impedir que isso volte a acontecer. Bom, pulando do Havaí para o Brasil, deixa eu comentar que o lançamento oficial da carteira de habilitação digital foi adiado. Dia desses eu comentei que a CNHE ia ser lançada oficialmente no país inteiro em fevereiro, mas é claro, né, que o fevereiro chegou e isso não aconteceu. Hoje o número de estados que já estão com esse sistema pronto não chega nem a metade dos estados brasileiros e por isso agora o lançamento oficial ficou marcado para julho. E ainda sobre o Brasil, deixa eu comentar que o Mercado Livre lançou um programa de crédito para lojistas chamado Mercado Crédito. Esse programa leva em conta as atividades do lojista lá no Mercado Livre para definir, né, o limite de empréstimo que ele pode fazer e hoje o Mercado Livre está disponibilizando entre R$ 5.350 mil, com parcelamento em até 12 vezes e juros que vão até 5,5% ao mês. Caso você seja lojista e queira saber mais sobre o Mercado Crédito, é só você acessar o link que eu deixei aqui na descrição. E por último, sobre notícias daqui do Brasil, deixa eu comentar que o Google lançou por aqui aquele recurso que mostra vagas de emprego nos resultados de busca. Esse é um recurso que eles já vinham disponibilizando nos Estados Unidos desde maio do ano passado e agora ele funciona por aqui também, trazendo resultados direto lá de sites tipo tramposvagas.com.br do LinkedIn. Bom, e já que o assunto é o Google, deixa eu comentar que a empresa confirmou que só no ano passado ela removeu mais de 700 mil aplicativos lá da Play Store por violação das regras lá da loja. Eles disseram que esse número foi 70% maior do que o número de apps removidos em 2016 e explicaram que a maioria desses apps eram clones de outros aplicativos, traziam também conteúdos inapropriados ou traziam maures e outros tipos de ameaças ao sistema e ao usuário. E ainda sobre o Google, eles anunciaram que vão começar a usar inteligência artificial para conseguir prever atrasos de voos na plataforma Google Flights. Eles vão consultar o histórico de atrasos que eles têm daquele voo e vão aplicar a mágica lá dos algoritmos dele para tentar prever se aquele voo pode atrasar nas datas em que o usuário está pesquisando e aí se a chance de atraso que eles concluírem for de mais de 80%, eles vão avisar o usuário para ele poder decidir se vale a pena viajar naquele dia ou não. E enquanto isso, no Spotify, a empresa está testando um aplicativo separado que foi feito para concorrer diretamente com a plataforma Pandora. O nome desse app é Stations e ele traz só playlists, ao invés de ficar lá trazendo músicas isoladas como acontece no Spotify normal. Essas playlists são organizadas por gêneros musicais e também por categorias, né, tipo as músicas mais populares do dia de hoje e o usuário não tem muito controle sobre a reprodução, né, não consegue pular música, não pesquisa por artista específico, nada desse tipo. No fim das contas, o Spotify Stations tem lá um comportamento bem parecido com o comportamento de uma rádio normal, o que é justamente o tipo de serviço que o Pandora sempre ofereceu e que sempre também deu muito certo. Bom, e agora eu vou falar sobre a Nintendo que divulgou os excelentes resultados financeiros que ela teve no trimestre fiscal mais recente. Ela registrou um faturamento de 4,4 bilhões de dólares, aumento de 177% ano sobre ano, e teve um lucro líquido lá de um pouco mais de 1 bilhão de dólares, que foi 261% a mais ano sobre ano. Esses resultados, claro, são graças aí ao sucesso do Nintendo Switch, né, que por sinal teve 14,8 milhões de unidades vendidas em 9 meses, o que é mais do que o Wii U conseguiu vender em 5 anos. Já um outro dado interessante que a Nintendo divulgou é que os jogos de iOS e de Android que ela lançou ao longo do ano passado, né, renderam 267 milhões de dólares, que foi quase 3 vezes mais do que ela ganhou com isso em 2016. E pulando de um resultado financeiro para o outro, vamos falar sobre a Samsung. Ela divulgou o relatório fiscal do quarto trimestre do ano passado, e como já era previsto, né, ela faturou aí 14 bilhões de dólares, que foi 64% de aumento ano sobre ano. Uma boa parte dessa grana veio da divisão de processadores, né, o que inclusive fez a Samsung tirar a Intel lá do primeiro lugar no ranking mundial de fabricantes de chips, mas por outro lado, a divisão móvel da empresa deixou um pouco a desejar. A Samsung registrou uma queda de 3,2% ano sobre ano, né, no faturamento da divisão móvel, o que ainda assim foi um caminhão de dinheiro lá na casa dos 2,2 bilhões de dólares. Agora, durante a divulgação aí dos resultados, a Samsung confirmou que também está fazendo chips ASIC, que são específicos para minerar criptomoedas, mas disse, né, que pelo menos por enquanto não vai dar muitos detalhes a respeito dessa operação. E enquanto isso, nos bastidores da política americana, o estado da Califórnia anunciou que vai adotar as próprias leis de proteção à neutralidade da rede. Essa decisão vem depois dos estados de Montana e de Nova York que têm anunciado que também vão manter a neutralidade independente lá do que o equivalente à Anatel americana decida, no que deve motivar ainda mais estados a adotarem leis parecidas. E ainda sobre notícias vindas da Califórnia, deixa eu comentar que a Uber fez uma parceria com a empresa chamada Jump para passar a disponibilizar bicicletas de aluguel em São Francisco. Durante o anúncio, a Uber falou que isso é só um teste, né, que nesse primeiro momento são só 250 bicicletas que vão ficar disponíveis para aluguel na cidade, mas dependendo aí de como a coisa rolar, eles devem expandir o programa tanto em São Francisco quanto para as outras cidades onde eles operam. Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter, que teve uma rara boa notícia ontem. O que rolou foi que um instituto chamado Social Flow divulgou um relatório que mostra a origem das pessoas que chegam a uma determinada notícia e eles mostraram que entre outubro e janeiro, o Twitter conseguiu aumentar bastante a participação da plataforma em relação ao Facebook. Enquanto em outubro do ano passado, para cada usuário que chegava a uma notícia por meio do Twitter eram 4,7 usuários que chegavam a essa mesma notícia por meio do Facebook, mas no mês passado essa taxa caiu de duas visitas e meias vindas do Facebook para cada visita gerada pelo Twitter. A Social Flow é uma empresa de análise de dados que é usada aí por diversas publicações importantes tipo o New York Times e o Wall Street Journal e esse relatório vem num momento bem interessante para o mercado de redes sociais. Isso porque o Facebook acabou de anunciar aí, né, que vai reduzir a visibilidade de postagens de sites e de empresas para favorecer as postagens feitas por pessoas de verdade lá na rede, o que representa uma bela de uma oportunidade aí para o Twitter, né, que está precisando mesmo emplacar uma boa notícia dessas para voltar a ter espaço aí na cabeça dos investidores. E já que eu citei o Facebook, deixa eu comentar que a empresa decidiu proibir a veiculação de anúncios que tenham ligação com criptomoedas. Eles disseram que apesar de existirem, né, operações honestas aí nesse mercado, tem hoje um risco muito grande de algumas empresas anunciarem esquemas de pirâmide ou então fazer alguma outra bobagem que vai acabar prejudicando os usuários lá da rede. Por conta disso, eles resolveram proibir a coisa toda até que eles encontrem ali um jeito de operacionalizar a veiculação desses banners de um jeito um pouco mais seguro. E enquanto isso, no Instagram, ontem a rede disponibilizou uma API que finalmente vai deixar os perfis profissionais agendarem as postagens lá na rede. Eu digo perfis profissionais, né, porque nesse primeiro momento, pelo menos, só quem faz parte lá dos programas Instagram Partners ou Facebook Marketing Partners vão ter acesso a esse recurso e por ser uma API, né, isso quer dizer que essas contas só vão conseguir usar isso por meio de serviços de terceiro, tipo o Hootsuite. Caso você tenha uma conta corporativa e queira saber mais aí sobre essa API, como tirar proveito do agendamento de posts do Instagram, é só você dar uma espiada no link que eu deixei aqui na descrição. E agora eu vou falar sobre a Fujifilm, que anunciou que vai passar a controlar 50,1% da Xerox. E estruturalmente, pouca coisa vai mudar, né, já que a Fujifilm e a Xerox já tinham lá uma espécie de joint venture chamada Fuji Xerox, mas na prática a coisa vai ser um pouco mais dramática. Com essa entrega de controle aí da Xerox, agora ela vai passar por um corte de 10 mil funcionários até 2020 e curiosamente, né, a nova empresa conjunta também vai passar a se chamar a Fujifilm Xerox, o que não faz muito sentido, né, mas foi o que eles decidiram. E agora eu vou falar sobre a Apple, que confirmou que o iOS 11.3 vai deixar o administrador de uma conta familiar aprovar as compras de dependentes lá na App Store, né, usando o Face ID. Quem tem um iPhone X e controla aí uma conta familiar, sabe que pra aprovar uma compra de uma conta dependente, né, só dá pra fazer isso usando a senha e não o Face ID, o que é um desperdício, né, o Face ID tá aí pra isso. Eis que agora a Apple falou que depois de uns meses aí do lançamento ela vai deixar o pessoal aprovar as compras usando o Face ID, mas isso vai chegar no iOS 11.3, provavelmente no mês que vem. E falando nessa versão do sistema, deixa eu terminar aqui o episódio dizendo que a Apple confirmou, né, que esse recurso aí de desligar a redução do processamento vai chegar no beta do iOS 11.3 ainda nesse mês. Ela confirmou isso pro site Axios num comunicado, comentando ali, né, a investigação que o governo americano abriu pra cima da empresa depois de toda essa polêmica e lá ela tentou de novo, né, justificar por que que ela fez isso com os iPhones com a bateria gasta. Ela insistiu que ela não piora os produtos de propósito, né, pra tentar convencê-la ao pessoal a comprar um aparelho novo e disse que tá colaborando com todos os governos que resolveram abrir uma investigação por conta desse assunto. É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!